Bom, vamos aí então, Seijinho, nosso grandiosíssimo em, essa é a pior animação do mundo, é a animação da Chapeuzinho Vermelho Esquisita, vamos lá. Hoje nós vamos analisar a melhor animação já concebida pelo ser humano. Primeiramente, o filme se chama Uma Fazenda Maluca, mas não tem fazenda nenhuma. O filme inteiro se passa na cidade. Isso já mostra que a pessoa que escolheu o título em português... Boa tarde galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como estamos? Vocês estão bem? Conseguiu ver mais de 5 segundos desde o segundo. O filme é classificado como infantil, inclusive ganhou um festival de filme infantil, mas ele não é nem um pouco infantil. Até adulto, vai achar extremamente inadequado e de péssimo gosto. Terceiro, o filme tem um estranho romance entre uma cabra e uma pessoa. E quarto, tem isso. Que isso? É o que vamos descobrir na análise de agora. Jamie é um rapaz muito bonito que veio de uma pequena vila e está se mudando para a grande cidade de Praga. Porque o sonho dele é ganhar vida como escultor. Mas eu não sei, porque ele está levando uma mesa na mudança, sendo que nem casa ele tem. Onde você vai pôr essa mesa? Ele devia ter trazido uma barraca. E estranhamente, ele tem uma cabra falante, que aliás, ele diz ser a sua melhor amiga. Mesmo ele fazendo ela puxar a carroça e ainda dando tapa na bunda dela para ela ir mais rápido. A famigerada amizade questionava. Chegando na cidade, ele vai direto ver a construção da Ponte Charles. Sei lá, porque que ele está doido para ver isso. Mas chegando lá, ele descobre que estão usando ovos para produzir argamass. Então, ele joga todo o ba... Que? Ah, passou a D. Mano, esse filme se passa em Praga, na República Tcheca, eu estou maluco. Porque Praga tem uma ponte também, né? Bem famosa. É isso? Meu Deus. Esse filme só se passa justo. Justo, justo, justo. Ai, meu Deus. Como é que pode uma República só de Tcheca, né? Sim, Mount, o filme é de lá, se não me engano. Pode crer. Pode crer. Já acabou a D? Oh! Foi rapidinho. Não, eu nunca vi esse vídeo, não. Mais dois AD? Não, não é deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. Ainda bem que ele não faz fronteira com o Peru, é verdade, mano. É verdade. Acabou, acabou. Vambora, seguimos. Descobre que estão usando ovos para produzir argamassa. Então, ele joga todo o balde de ovos que ele trouxe para fazer argamassa. Você é idiota? Que merda que você tem na cabeça? Que cara idiota. O cara jogou uma semana de almoço fora para a construção de uma... Caralho, uma semana de almoço, Seijinho. O Beto vê a construção. Estão usando ovos para produzir argamassa. Então, ele joga todo o balde de ovos que ele... Caralho, Seijinho. Tá comendo pra caralho, hein? Porra! Que isso? Trouxe para fazer argamassa. Que isso? Isso, para mim isso aí é um aninho de almoço, é? Na cabeça? O cara jogou uma semana de almoço fora para a construção de uma ponte que não tem nada a ver com a vida dele. Acho que o interesse dele na construção dessa ponte é porque provavelmente vai ser debaixo Onde ele vai morar, né? Melhor do que morar debaixo da mesa. E para piorar, ele não consegue um emprego como escultor. Ele é contratado para trabalhar na construção da ponte. Eles colocam ele para trabalhar numa roda de hamster, porque o antigo cara que trabalhava lá morreu. Inclusive, ele já virou um esqueleto. E a gente sabe que para ele ter virado um esqueleto tão rápido assim, é porque alguém canibalizou o corpo dele. O que provavelmente não teria acontecido se as pessoas não tivessem jogado toda a comida na argamassa. Um outro rapaz muito bonito chamado Matthew também acabou de chegar na cidade para trabalhar na construção de um relógio astronômico. E este curioso indivíduo também foi para lá sem ter onde morar. Então ele entra numa mansão aparentemente abandonada, mesmo tendo avisado para ele não entrar. Porque lá é a casa do literal capiroto. Mas ele não tem outra alternativa, porque os outros mendigos da cidade não deixam ele ser mendigo junto com ele. Ele está sofrendo bullying dos mendigos. É realmente melhor dormir no colo do capeta. E para a cena seguir, eu recomendo vocês tirarem as crianças da sala. Porque no dia seguinte, o Jamie conhece uma belíssima, uma formosa dama com proporções completamente naturais. Vai ser a Chapeuzinho Vermelho. Chamada Kate. Sim, essa atrocidade medonha. Ah, não é a Chapeuzinho Vermelho? É nascida da mente pervertida de alguém completamente doente. O que sequer é isso? Parece o demônio da paralisia do sono depois de fazer plástica numa clínica clandestina. É muito difícil de apontar qual parte dela que está mais estranha. Os peitos dela parecem duas cabeças. Parece o Cerberus humano. Não é à toa que ela parece a guardia da porta do inferno. A bunda dela é tão desproporcional que quando eu vi ela de costas pela primeira vez... Não! Não! É isso! Meu Deus! Mas eu achei que ela estava de moto. O que ela tem de... Ai, meu Deus! Ai, eu não vou aguentar! Ai! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus do céu! A Nordose, ela tem de feia. E parece que ela fez a harmonização facial com uma marreta e um pé de cabo. É impressionante que num filme que tem o próprio chupacu de Goianinha, tem uma coisa que consegue ser mais feia que ele. Enfim, a Kate é uma moça muito bonita que sempre vem na obra pra vender pregos. E é claro que ela traz os pregos no meio das tetas dela. Meu Deus do céu! Bastante corajoso da parte dela porque não existe a vacina pra tétano. E o Jamie fica completamente hipnotizado por este finíssimo exemplar da espécie feminina. O que acaba causando um pouco de ciúmes na cabra. Eu já quero adiantar que a relação entre a cabra e o Jamie é um pouco esquisita. O Jamie trata ela como uma cabra normal, mas a cabra é completamente apaixonada por ele. Essa cabra tá querendo fazer um sátiro. Acho que o jogo favorito da cabra é aquele lá que as pessoas podem cruzar com os animais, o Animal Crossing. Eu não sei, eu nunca joguei esse jogo. Deve ser isso pelo título. Mas o Jamie fica tão apaixonado pela Kate que ele começa a esculpir a moça em um dos suportes da ponte, usando o pé dele. Caralho! Primeiro que eu não sei... Mas eu acho que ficou meio fino esse... Esculpir a moça em um dos suportes... Ficou meio fino, não ficou não? ...sustes da ponte, usando o pé dele. Primeiro que eu não sei como ele já conseguiu memorizar a aparência dela pra conseguir esculpir ela com tanta precisão. A memória de um punheteiro é algo aterrorizante. Ainda mais na Idade Média, que não existia fotografia nem internet pra você conseguir olhar pra pessoa na hora da bronha. Tinha que ter muita memória e imaginação. A bronha antigamente era no modo criativo. Segundo, é incrível a habilidade dele de esculpir com os pés. Ele é a personificação da frase... Aplaudindo com os pés, pois com as mãos estou me masturbando. Porém, como ele esculpiu em um dos pilares da ponte, é claro que o suporte fica fraco, a ponte quebra e ele causa um grande acidente na obra. O mestre de obras acha que foi a cabra quem fez isso e ela e o Jamie fogem dali com sua carruagem. Eles se escondem num bar de onde eles são expulsos na manhã seguinte porque eles bebem muito sem pagar. Sim, a cabra é rucólatra também. Ela bebe igual um opala e provavelmente faz o mesmo quilômetros por litro que um também. Enquanto eles estavam bêbados, a carruagem deles também foi roubada. Não que eles tenham trazido alguma coisa de útil. Nossa, que triste. Eles perderam a mesa que eles trouxeram. Caramba, como é que eles vão fazer para jantar agora? E uma coisa curiosa desse bar é que as pessoas jogam em aposta com o literal capiroto. Acho que foi assim que começou a Blaze. Filmes como esse que fazem ter muita sal... Mete um adzinho para a gente agora, Seijinho. Saudade da minha Netflix. Aliás, você sabia que dá para conseguir assistir Netflix de graça usando o Honey Game? O Honey Game é uma ferramenta 100% legítima que te permite ganhar dinheiro por compartilhar a sua internet. Assim, você não vai ficar milionário, mas você consegue ganhar um trucadinho para pagar a sua Netflix, por exemplo. E eu tenho que fazer o que, País? Seijinho, ensina para mim? Confuso? Não é verdade? Um pouco. É bastante sim. Você instala o aplicativo no seu celular ou no seu computador, deixa ele rodando. Aí é só você navegar na internet como você faz de costume que você já vai estar recebendo por isso. Eu sei que parece bom demais para ser... E aí, mas como que eles ganham dinheiro com isso? Verdade, e você deve estar desconfiado. Mas primeiro, o aplicativo é 100% seguro. Ele é verificado pelos maiores antivírus do mercado. E ele não coleta dado pessoal nenhum seu. Relaxa, Jéssica. Ninguém vai ficar sabendo que sites você visita sexta-feira à noite. Ih, Jéssica. O negócio ficou estranho para você, tá? Olha. Olha lá. Cadê ela? Não tá aí nessas horas. O mundo, ele paga mesmo. Pode procurar depoimento aí na internet se você quiser. E como que ele faz isso? Ele coleta informações de sites que você visita. Por exemplo, se você quiser comprar uma mesa ali... AD? Tô ligado, galera. Nós estamos vendo aqui. ...igual a do Jamie, do filme. Você vai digitar lá no Google Mesa, vai entrar em vários sites. Vai entrar na Amazon, no Mercado Livre. Só que você vai comprar na Casas Bahia, por exemplo. E aí o Honey Game vai coletar essas informações. De quais sites você visitou. Qual era o preço da mesa em cada um desses sites. Quanto tempo você ficou em cada site. E qual site que você decidiu comprar no final. Daí ele vende esse tipo de informação para empresas que estejam interessadas. A Amazon, por exemplo. E é assim que o Honey Game faz dinheiro. E é assim que ele consegue te pagar. E como eu disse, o Honey Game não vai te fazer um milionário, tá? Você vai conseguir um dinheiro legal ali para pagar uma Netflix, uma conta de luz, um Spotify. Ou você pode convidar... Caralho, uma conta de luz já tá legal, hein? ...dá cremosa para assistir barba. Se interessou, né, safadinha? Clica aqui no link... Confesso. ...que da descrição, coloca meu código SEIGINHO na hora de se cadastrar. Tem meu like, tem meu like. Você já vai receber 5 dólares de graça para começar. Sem ter que fazer nada. Já é mais de 20 reais para você. Então é só baixar e instalar o aplicativo no seu celular, no seu computador. E usar a internet como você faz normalmente. Que você já vai estar sendo pago por isso. Bão demais. Agora de volta ao vídeo. Na rua, hein? Agora a gente pausa para esperar o AD acabar. Cara, então, aqui em casa é mais ou menos isso. Tá vindo... É que, bicho, mês passado... Esse mês tá quente, né? Os dois PC. Que aqui a conta já vem mais ou menos uns 500, 600 reais num mês comum. Veio papo de mil reais agora, bicho. Papo de mil reais a conta de luz, galera. Caralho. Aí também fica ligado o dia inteiro, dois PC, ar-condicionado. É foda, cara. O PC do Forever derreteu literalmente. Ar machuca na conta de luz demais, mano. Aqui são três ventiladores de ladeira e máquina de lavar vem 350 por mês. É, pensa que aqui tem os dois PC trabalhando o dia inteiro. Mais o ar-condicionado. Mais quando eu vou dormir o meu ar. Mais o da minha mãe. Pensa. Vamos lá. Seguimos. Enquanto o James sculpe uma mini escultura... Bão demais. Ah, é. Agora de volta ao vídeo. Na rua, enquanto o James sculpe uma mini escultura, ele é encontrado pelo Mestre Reinos. É o responsável pela construção do relógio. E coincidentemente, ele está procurando um escultor para ele poder terminar o relógio. Mas ele sabe que o James acabou de causar um atraso de umas duas semanas na construção da ponte. Então, ele contrata o James. E o James fica mais feliz ainda quando ele descobre que a Kate vem regularmente ajudar o Mestre Reinos. Quem não fica feliz é a cabra que está morrendo de ciúmes. E a Kate até tenta ganhar a simpatia dela. Ela traz um repolho no meio das tetas de oferece para o animal. Mas quem que vai querer comer um repolho que você trouxe no meio das tetas? Vai estar com gosto de CC e prego. Já o nosso outro amiguinho, Matthew, não está tendo a mesma sorte que o James. Além de sofrer bullying dos mendigos, ele também está sofrendo bullying de seus colegas. Porque ele é o queridinho do Mestre Reinos. E ninguém gosta do puxa-saco do professor. Professores, parem de ser simpático com o aluno. A gente está apanhando por causa de vocês. Todo mundo odeia quem vocês amam. Se vocês estão de um lado, automaticamente está todo mundo do outro. Enfim, o Matthew rouba uma moeda de prata do capioto para poder pagar uma rodada de cerveja para seus colegas de trabalho. Só que eles aproveitam que o Matthew está bêbado para poder manchar os projetos do relógio que o Mestre Reinos confiou ao Matthew. No dia seguinte, o prefeito visita o Mestre Reinos para ver o andamento da obra. Já que falta apenas um dia para a entrega do relógio. E eles ficam bastante impressionados com o telescópio do Mestre Reinos. Porque eles conseguem ver a Kate se trocando com toda a sua glória e sensualidade. Mas eles ficam muito bravos quando eles encontram... Meu Deus do céu, que cena horrorosa. ...contram os projetos do relógio todos manchados. E o prefeito diz que o responsável precisa ser punido. Como se os projetos do relógio fossem fazer alguma diferença a essa altura do campeonato. Falta um dia para a inauguração do relógio. É para ele estar pronto já. É mesmo. Pegam o Matthew e prendem ele num daqueles troncos usados para tortura e execução na Idade Média. Ele fica exposto dessa forma em praça pública, onde as pessoas ficam humilhando ele e tacando bosta na cara dele. Agora, oficialmente, a cidade inteira já fez bullying com esse coitado. E, sinceramente, essa gente nem liga para a construção do relógio. Eles só querem humilhar alguém mesmo. Que merda que vocês vão fazer com o relógio? Vocês não têm compromisso nenhum. Tá todo mundo numa praça, em horário de expediente, tacando bosta na cara de um cara que eles nem sabem que ele fez. Presta atenção. É isso que acontece se não limpar o seu quarto. Tudo bem. Como assim? Tudo bem, ô criança desgraçada? Não tá tudo bem você ser humilhado em praça pública só porque você não arruma o seu quarto. De noite, o Jamie vai com a Kate até o cemitério porque ele enfiou na cabeça que ele precisa de um esqueleto para colocar no relógio. Porque a coisa que as pessoas mais gostam quando elas olham no relógio é ser lembradas que elas estão cada vez mais perto da Marte. Enfim, como o Jamie não teria como esculpir o esqueleto em apenas uma noite, ele decide roubar uma ossada do cemitério. E o estranho é que tem vários esqueletos vivos nessa cidade, mas nem todos. Eu não sei qual que é a lógica por trás disso. Acho que é os esqueletos do Shirodinger. No outro dia, a inauguração do relógio é um grande sucesso. E até gente da China vê. É claro que os chineses têm um sotaque bem estereotipado. Eles disseram que nós também queremos um relógio, só que muito, muito maior. Meu Deus, é um dos piores sotaques que eu já vi na minha vida. Me surpreende que os... Meu amigo, que coisa horrorosa. O que era pra ser isso? Animadores não fizeram... Nem pra ser... Pra fazer o estereótipo, eles conseguiram, tá ligado? Eles comeram um pastel. Mas enquanto está todo mundo feliz, o Matthew está puto da vida por causa da... Por causa da humilhação que ele passou. E ele quer vingança contra o mestre Reinos, que não defendeu ele. Então, ele assina um pacto com o diabo e forja um documento dizendo que o mestre Reinos concordou em construir um relógio igual àqueles pros chineses. Eu só não sei porque que ele precisava de um pacto com o diabo só pra forjar um documento. Tem advogado que faz isso por duas latas de Heineken. Enquanto isso, o Jamie realiza o coito com a belíssima Kate. Novamente, isso é um filme infantil. Só que no meio do ato do amor, ela sai correndo. Pelada mesmo. Porque aparentemente, toda noite, ela vai até o cemitério roubar pregos dos caixões pra vender na obra. E é por isso... Gente, me assustei. Quase que apareceu uma mulher pelada à minha frente aqui. 4 e 8 da tarde do dia 20 do 11. Porque a cidade tá cheia de esqueleto andando solto por aí. Aliás, essa mulher deve tá com os peitos necrosando já. Ela fica enfiando pregos cheio de verbo no meio das tetas. No dia seguinte, o prefeito descobre o suposto documento do mestre Reino com os chineses. E manda os executores irem atrás dele. E é claro que eles não querem que os chineses aprendam a fazer relógio. O relógio deles provavelmente vai ser melhor, mais barato e com frete grátis. Pera, mas o... Ah, o prefeito não quer que o mestre Reino... Pode crer. Os executores atacam o mestre Reino, deixando ele à beira da morte. E quem encontra ele caído no chão é a Kate. E ainda bem que ele já não consegue mais enxergar, porque se ele visse a Kate, ele ia achar que ele já tá no inferno. Ele pede pra moça levá-lo até o relógio, porque ele precisa ver o relógio. Sendo que... Ele tá cego, você não vai enxergar nada. Mas chegando lá, ele retira uma das engrenagens. Fazendo com que o relógio pare de funcionar imediatamente. E aí, o velho bate as botas. Os guardas sobem no relógio pra ver o que tá acontecendo e encontram a Kate junto com o corpo do velho. E acusam a coitada pelo assassinato dele. Sendo que ela não tá com arma nenhuma, como eles acham que ela fez isso? Eles acham que o velho não tancou os peitos dela? Eles prendem a Kate e dão um prazo pro Jamie consertar o relógio. Ou senão, a Kate vai ser executada. Muito legal, hein, mestre Reino? A Kate era uma... Que porra de filme é esse, meu Deus? Uma das poucas pessoas que ajudava ele. E ele basicamente mandou ela pro corredor da morte. O Jamie é só um escultor punheteiro. É óbvio que ele não sabe como o relógio funciona. Ah, em nome do amor, né? Noite acordado, estudando os projetos do mestre Reino. Em nome do amor, ele consegue. Só que quando ele acorda na manhã seguinte, ele encontra os projetos todos picados. Porque a cabra comeu eles. O Jamie fica furioso com ela, briga com ela. E a cabra vai pro bar afogar as suas magras. Ah, mentira. Um jeitinho alcoólatra dela. Ah, mentira. No bar sugere que a cabra passe por uma transformação pra ela se tornar mais sexy para o Jamie. Sim! A cabra tá desesperadamente tentando seduzir o Jamie. Deus, parabéns! Isso não é só extremamente bizarro, desconfortável e ilegal. Um também arrancou qualquer resquício de felicidade que existe em mim e eu nunca mais serei capaz de sorrir novamente. Muito obrigado. Lembrando novamente que isso é uma animação infantil. Com o fim do prazo do Jamie consertar o relógio chegando ao fim, os executores começam a levar a Katie para o local da execução. Nota que o cavalo tá todo capenga tentando levar ela. Tinha que ter um segundo cavalo só pra levar aos peitos dela. Mas no meio do caminho, o Matthew, agora arrependido de ter feito um pacto com o diabo, está correndo tentando se livrar do dinheiro que ele conseguiu através do pacto com o diabo. E isso cria uma confusão na qual a carroça onde está a Katie acaba se desprendendo e sai deslizando o morro abaixo. E quando a carroça tomba no final da rua, a Katie encontra a cabra. Que se sente muito mal pelo destino cruel que essa belíssima moça está prestes a enfrentar. E decide trocar de lugar com ela. Daí ela troca de roupa com a Katie e vai pra execução no lugar dela. Muito nobre da parte dessa cabra. Que? Que? Mas, como? Caralhos. Ninguém percebeu que aquilo é macabra. Acho que eles nem ligam muito pra quem vai ser enforcada. Eles só querem assistir um enforcamento. Tem até uma mulher vendendo forca doce. Que não, ironicamente, eu compraria porque parece delicioso. Mas a gente sabe que a execução era um grande espetáculo. Era o da Atena que tinha na época. O Jamie consegue consertar o relógio antes do prazo final. Mas mesmo assim, é tarde demais. Porque já degolaram a cabra dele. O público estava ansioso demais. Não deu pra segurar. Foi mal. Ele encontra a Katie que explica o que aconteceu. Os dois vão muito tristes até o local da execução, onde eles encontram o corpo da cabra pendurada numa corda. É a coisa mais chocante e triste que eu já vi numa animação infantil. Se algum dia eu já fui feliz, esse filme me fez esquecer completamente. E o filme termina com a imagem do Jamie e da Katie se abraçando e o corpo da cabra pendurado atrás deles. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Mentira, não é assim que acaba o filme, tá? A cabra sobreviveu porque ela... Vamos! Caralho! Estava com um cano de metal preso na garganta dela, que impediu ela de morrer asfixiado. Assim, no enforcamento bem feito, a vítima não morre de asfixia, e sim porque o pescoço dela quebrou. Ou seja, esse executor é o famoso enforca errado. Daí o Jamie, a cabra e a Katie vão embora dessa cidade miserável finalmente. E é assim que termina o filme. Não que isso tenha feito uma experiência menos dolorosa. Continua sendo uma grande tortura assistir esse filme e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Pois custou toda a minha felicidade. Deixe um gostei, se inscreva, comente comentários e veja mais vídeos. Até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa, que filme bom, mano. É assim que eu saio, tá? Eu saio dizendo que filme bom. Esse filme tem continuação. Não, mas ele não postou. Não tem vídeo dele. Ah, o Senginho não fez. Ah... Tá. Bom, então... Esperaremos o dia em que nosso mestre trará pra gente... Esse filme maravilhoso, parte 2. Esse filme é o Cabra Morre, mano. Eu gostei muito, tá? Vamos lá.